Visita Record está de volta, estamos em Tatuí. Ô, coisa boa, com o Ivan e Anderson aqui, seis anos de carreira. Rapaziada animada, tem um pagodeiro invadindo a nossa praia aqui, conto mesmo. Tá, tá invadindo mesmo, né? Tá agregando, né? Tá agregando. Olha, Mike. Olha, gente, estamos aqui na praça de Tatuí e vamos ouvir um pouco do sucesso desses meninos que começa fazendo uma lembrança, uma leitura da música sertaneja nos anos 70. Que é mais ou menos assim. Eu não caio do cavalo, nem do pui, nem do galho. Ganho dinheiro tocando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, lá de sede eu não passo. Levanto de madrugada e bebo os pingos de orvalho. Chora a viola. Ei, coisa boa. Vamos mais uma, vai, do Milionário Zé Rico. 70 também. Como é que é? Quando acordei não te vi, que desespero, minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordado e não te ver. Aô, bom que faz, hein? Esse caboclo, ele tá na Lida há muitos anos, esse menino aqui. O Ivan deve, o Ivan é o mais veterano da cidade, eu acho, tem mais de 30 anos, eu acho. 22, 23 anos de carreira já. É, porque eu já vi você na cachaça em Sorocaba lá, viu? Com certeza. É, né? Criou juízo e veio morar em Tatuí, é isso? Graças a Deus. Casou? Casei, tenho um filho. Um filho só? Um filho, graças a Deus. Sertanejo, que é meio duvidoso, o sertanejo com um filho só, você não acha, não? É, então, é ficar famoso, né? Vocês juntaram uns seis anos, como é que foi a formação? Foi bem assim, meio que por acaso, né? Porque ele cantou 15 anos com uma pessoa só. E eu cantava numa banda show, em Tapeva, e aí não deu certo ele com o parceiro, veio atrás de mim pra cantar junto. Eu fiquei com receio, porque 15 anos cantando com uma pessoa só, né? É um casamento. Vai que, de repente, eu saio do meu negócio que tava certo, e ele volta a cantar com o antigo parceiro. E tem uma recaída, né? Exato. Você cantava e qual era o nome da banda que você cantava? Banda Sr. Gaspar, lá de Tapeva. Um abraço, pessoal de Tapeva, que tá nos assistindo. Aliás, tem uma audiência gigantesca em Tapeva. Beijo maravilhoso pra vocês aí de Tapeva. E me diga uma coisa, como era o nome da dupla antes? Era Ivan e Fernandinho. E por que separaram? Ah, é que nem casamento, né? Chega uma hora que chuta o barde. Não dava mais. Ah, não dava mais. É, porque também... E vocês, como é que vocês... Mas a amizade é a mesma ainda. Continua. Continua na parceria, a gente faz shows juntos. Ele é Nando Nunes hoje e aí a gente tem Ivan e Anderson. É isso aí, Anderson. As coisas tem um ciclo que começa e depois ele termina. É, com certeza, né? Quem ele falou que virou rotina, né? Esses 15 anos e acabou não dando certo. Aí me procurou. A gente acabou fazendo uns shows juntos. E deu certo. Sem compromisso, né? Um cara apaixonado. Música romântica, maestro. Vamos lá, anos 80? Anos 80. Mato Grosso e Matias tem anos... Pode ser. Tem também Alain Aladim, Gilberto Gilmar, Chico Rei Paraná. O que você quer ouvir? Chitãozinho, Chororó. Chico Rei Paraná, vamos lá. E ao dormir sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Vamos lá, mais uma dos anos 80. Mato Grosso e Matias. Agora, agora sim. Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tá aí Oh, aprovado. Anos 90 Anos 90, anos 90 Anos 90 e muita gente também boa que veio Bora, parceiro João Paulo Daniel Olha a mudança em temperatura, hein? Olha o inverno chegando Porta mais que uma navalha A saudade no meu peito A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso te encontrar Tá falar do meu desejo E te dar um novo beijo Já faz tempo que eu não te vejo A saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Pra finalizar, pra finalizar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Ó, João Paulo e Daniel Foi um dos sucessos Depois tivemos outros, né? Nos anos 90 Vem Jean Giovanni Jean Giovanni Vamos lá? Refrão Refrão Deixa eu parar de dar álcool pra ele Que tudo ele esquece Eu tenho que passar Aí, obrigado Vamos lá, obrigado, querido Você é um abençoado, filho de Deus Parabéns Refrão Agora, nos anos 2000 Surgiram outras grandes novidades Da música sertaneja, né? Aí vieram Marley Michael Guilherme Santiago Edson e Hudson O Bruno e Marrone Tivemos também Outros nomes Como César Menotti e Fabiano César Menotti e Fabiano Que vieram depois João Bosco e Vinícius Não, João Bosco e Vinícius Acho que já veio em 2010 Não, não me atrapalha, por favor Meu Deus, você tem que dar Eu só dei uma opinião Eu te perdoo Eu te perdoo Viu? Deixa eu te falar 2000 2000, então o que vocês vão escolher? Vai uma do Marley Michael Vamos lá Um pedacinho aí Vamos lá O te amar assim A felicidade é o meu Eu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Bom, já que tá nessa vibe, vamos ir Guilherme Santiago então Foi de repente Você mudou Você mudou Foi como um raio que já passou Foi como a lua soldado no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Eu sei E um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Faz tempo Faz tempo Eu gosto de puxar mesmo, né? Tá certo Agora vamos pro ano 2010 Quem fez sucesso no ano 2010? Começou em 2010 pra cá Aí vieram quem? Antes dos atuais Jorge Matheus, né? Jorge Matheus Quem mais? Jorge Matheus João Bosco e Vinícius? João Bosco e Vinícius também Tá aprendendo, olha que belezinha Parabéns É, eu não sou um sábio Igual você que trabalhou na rádio César Menotti, Fabiano César Menotti já veio antes Já veio antes Já veio antes? Vamos lá, canta uma do João Bosco aí Vamos lá, do João Bosco Do João Bosco? Do João Bosco João Bosco, a gente é É Chora, me liga Joga, me liga É Chora, me liga Implora meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga Implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Nós vamos ter que fechar o programa, né? Infelizmente nosso tempo acabou É uma pena muito grande Mas eu quero desejar pra você aí de casa Um fim de semana maravilhoso Uma semana abençoada, protegida De realizações E tudo a gente é capaz Tudo a gente pode Quando a gente quer Então procure desenvolver E realizar os seus sonhos Seja feliz A vida é muito curta E ouça boas músicas Assim como as músicas Do Ivan e do Anderson Aqui que estão aqui cantando com a gente Chora, vi ó Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado Alex Fazer o meu Eu queria finalizar com a música de vocês De trabalho Que pode ser A música de trabalho de vocês Quem compôs a música? Essa música foi um amigo De Goiânia Que compôs A gente vem de lá é bom, hein? É, compôs a música E a gente gostou dela E acabamos gravando E a gente Pra nós achamos que Ficou um espetáculo Supimpa Inclusive tem até um clipe Vai ser lançado Em breve vai ser lançado Um clipe dela Beleza? Parceiro Paz Qualquer dia O grupo de pagode aqui, hein? Paran Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Peril, babará, parou. Aê, compadre, valeu. Vamos lá, qual que é a música? Nada Melhor Que Você. Prazer em revê-lo, viu? Prazer em revê-lo. Tá bom, vamos lá. Gente, fica com Deus. Semana que vem a gente volta com muito mais. Obrigado pela companhia. Você precisa entender Que tudo pode acontecer Se você desistir de nós dois Pode não ser feliz e depois Se você for eu vou ficar sem chão Meu mundo vai se esvair Será que você tem noção? Não rola sem você aqui Não quero outro abraço Não quero outro beijo Não quero outro colo Não quero outro cheiro E não vem me dizer Que eu vou logo encontrar outro alguém Se eu só quero você Não quero outro amor Nem outro carinho Não quero outra história Nem outro caminho Você me jurou que deseja um melhor prazer Então vai ter que ficar porque Não há nada melhor que você Não há nada melhor que você Não há nada melhor que você Tchau, fomos! Tchau, fomos!